Fala galera, tudo beleza? Eu sou a Vanessa Harrison e sejam muito bem-vindos na VandaVan. Hoje eu vou mostrar para vocês um tour maravilhoso de Natal aqui na 25 de Março. Estamos aqui na 25 de Março, na Niaze Shopee, endereço na tela aqui para vocês e vamos mostrar tudo. Eu estou aqui com o Ivo que vai me auxiliar e a gente vai mostrar tudo para vocês que tem de Natal aqui pela Niaze. Mas antes, já garante aquele like maneiro, já deixa aquele like maneiro aí meu povo. E se vocês são novos por aqui, sejam muito bem-vindos e já se inscrevam nesse canal. Vem fazer parte da sua família que está crescendo cada dia mais e eu sou muito grata a vocês. Gente, eu estou mostrando tudo de Natal nesse mês aqui de Novembro e Dezembro. Aqui vai ter vários especiais de Natal, então fica por aqui. Enfim, agora chega de balabá e vamos ver o que tem aqui na loja. Bora com o Felipe. Música 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 Aqui na Niasi tem um paredão de guirlandas e olha só gente, olha o tamanho dessa guirlanda. Estou parecendo um leão da MGM. Olha só gente, essa aqui está R$ 129,00 e essa aqui está R$ 124,00, mas olha que lindeza. Olha como é bonita, eu amei. São muito belas, ambas são muito belas, estou apaixonada. Temos muitas guirlandas, muitas mesmo. Essa daqui está saindo por R$ 42,90. Olha que beleza gente, uma guirlanda mais bonita do que a outra aqui. Aqui nessa parte dessa parede está saindo tudo nessa base. Olha que diferentonas essas daqui gente. R$ 26,00, R$ 37,00, R$ 36,00 essa daqui também. Temos aqui uma variedade mesmo. Nossa, essas são muito diferentes, eu amei. R$ 29,00 essa guirlanda, essa daqui saindo por R$ 82,00. Gente, ela é muito enorme e é linda. Incrível. Que diferente gente, está saindo por R$ 31,90. É uma guirlanda em forma de árvore de Natal. Tem essa daqui de sino também. Olha que bonitinho gente, por R$ 75,00. Esse papai noel aqui, tem esse outro. Esse está por R$ 79,90. Que gracinha, esse daqui está por R$ 109,90. Esses daqui saindo por R$ 61,90. Que fofura. Olha que bonitinho, está saindo por R$ 79,90. Olha que fofo gente, que gracinha. Temos aqui para baixo também esses outros. Aqui saindo por R$ 39,90. Ai que lindo. Esse daqui saindo por R$ 49,90. O papai noel do esqui. Olha que bonitinho. R$ 61,90. Olha que bonitinho gente. Olha esse que fofo por R$ 59,90. Bem vindo. Que lindo gente. Essa almofada aqui R$ 54,90. Nossa, que almofada linda, fofa de Natal. Olha só gente. Esse papai noelzinho aqui. Que graça. Está saindo por R$ 51,90. Esses daqui também para o lado. Estão saindo por R$ 51,90. Olha que gracinha. Eles são dourados. Olha aqui gente. Esses daqui que lindos. Eles estão saindo por R$ 76,90. Este saindo por R$ 91,90. Tem variedades aqui de papais noéis. assim que pode dizer. Dourados. Olha quantos papai noéis dourados que temos aqui. Que gracinha esse papai noel aqui gente. Ele é musical. A gente dá corda nele. E ele toca uma musiquinha. Olha só ele movendo a cabeça. Que lindo. Tanto o prateado quanto esse aqui em vermelho. Estão saindo por R$ 179,90. Olha só gente. Tem esse kit de toalhas de lavabo. De banheiro também. Para Natal. Vem três toalhas por R$ 10,90. Olha que gracinha. Gente tem variedade. Ai eu amei essa daqui. Olha esse papai noelzinho aqui. O boneco de neve. As renas. Ai gente. Que amor. De verdade. Tem variedades aqui. E nas cores de Natal. Não é a bandeira da Itália não. Olha gente. Que fofos esses cestos. Tem variedade. R$ 17,90 esse cesto aqui. Lindo. Você adivine. Né. Tem vários. Olha que lindo. Esse daqui gente. Olha que graça. Estão saindo por R$ 50,00. Que lindo. Tem esse daqui. E tem esse outro aqui. Essa outra coloração. Então quem gosta de uma cor mais palha. Escolhe aquele. Quem gosta do vermelho. Escolhe esse né. Olha só gente. Aqui temos os presépios. Essa aqui é a Sagrada Família. Saindo por R$ 49,90. Nossa. Olha que lindo. Gente. Olha esse aqui. Mas esse aqui é gigante. Olha que lindo. Saindo por R$ 379,90. Mas isso aqui. Olha o tamanho desse presépio. Gente. Olha o tamanho da minha mão. E o tamanho do Menino Jesus. É gigantesco. É um presépio gigantesco. Aí falam. Ah não. Tá caro. Não gente. Não tá caro. Tá barato. Se vocês vissem quanto custa isso na loja do shopping. Olha que lindo. Esse daqui. Tá saindo por R$ 124,90. Esse daqui tá saindo por R$ 159,90. Esse aqui é uma versão menorzinha daquele grandão. Mas é lindo. Olha. Não é tão pequeno não. Olha o tamanho dos animaizinhos aqui. Que fofura. Aí tu fala assim. Vã. Quero economizar. Olha lá. Temos aqui a Sagrada Família saindo por R$ 39,90. Olha que graça. Tem esse aqui maiorzinho por R$ 49,90. Olha o tamanho dessa gente. Dá né. Essa aqui cabe no bolso. Tem esse aqui também ó. Por R$ 59,90. Olha que linda gente. Essa peça. Da Sagrada Família. Maravilhosa. Olha só gente. O Ivo vai mostrar aqui pra vocês. Que esse presépio aqui da Sagrada Família né. Essa imagem da Sagrada Família. Olha isso. Ela acende. Aquela estrelinha que tem na frente ela acende. Só que tá sem bateria né. Essa estrela aqui ó. Ela acende. Opa. Foco. Oi. É pra hoje. Olha que massa. Aqui nós temos o Menino Jesus também. Por R$ 17,90. Esse daqui. Nossa. Que lindo. Esse aqui por R$ 21,90. O Menino Jesus na manjedoura. Olha que coisa fofa. Ah. Que fofo. Janjinho. Que fofura. Essa imagem aqui da Sagrada Família gente. Por R$ 29,90. Olha que linda gente. Que bonita. Tá muito bonita. Mas tem cada presépio aqui gente. Se eu fosse passar o Natal aqui. Que vontade de levar. Sério. Um presépio mais bonito que o outro aqui. Essas imaginas da Sagrada Família. Olha essa. Que bonita. Saindo por R$ 139,90. Que graça. Sinceramente gente. Aqui tem para todos os bolsos. Olha esse presépio. Que perfeito gente. R$ 469,90. Mas ele é gigantesco. É o tamanho da minha mão. Ele é enorme. Aqui. Aqui para esse lado. Temos esse daqui. Saindo por R$ 199,90. Também é muito grande. Essa imagem aqui da Sagrada Família. Saindo por R$ 109,90. Essa daqui. Saindo por R$ 54,90. E temos essas imagens aqui. Também por R$ 59,90 gente. Olha só gente. Esses cestos. Que coisa mais linda. Coisa mais fofa do mundo. Da vida. Do universo. Oh meu Deus. O céu. Que gracinha. Esses daí são de feltro. Tem mais de vime aqui para baixo. Tudo mais ou menos nesse mesmo valor. Olha só. R$ 16, R$ 17. Varia nessa média. Olha que lindo. Esses quebra-nozes. O boneco do quebra-nozes. O único né gente. Está saindo por R$ 84,90. Olha só o que temos aqui gente. Que eu amo. Sempre falo para vocês. O calendário do advento. Do papai noel chefe gourmet. Que gracinha né. A gente vai colocando aqui os docinhos. Ou papeizinhos. Que nem eu já fiz em outros anos. Mostrei para vocês né. A gente coloca aqui. E vai tirando dia por dia. Até o dia 24. Que é a véspera do Natal. R$ 29,90. Esse calendário do advento de Natal. Olha que coisa mais linda. Gente. Vocês sabem quem que é. A esposa do papai noel. Fala mamãe noel. Mas qual que é o nome dela? Que o papai noel é Santa Claus? Quem que é a mamãe noel? A Mary. Que Mary? A Mary Christmas. Pieda ruim dos Chaves. Meu Deus. Lembra dessa piada dos Chaves? Essa piada dos Chaves é muito boa. Merry Christmas. Não gente. Sério. Olha que lindo. Que gracinha. Esse guardanapo aqui saindo por R$ 7,90. Guardanapo não. É guardanapo? É guardanapo. É guardanapo. Eu sempre falo guardanapo. Eu falo de preto guardanapo. Meu Deus. Olha só. Que graça gente. Que amor. R$ 7,90. Esse daqui também. Esses. Olha isso. Que amor. Olha que doçura. Gente. Olha que lindo. Esse daqui de árvore de Natal. Meu Deus. Minha bisavó deveria falar doçura. Só eu mesmo. Para ela ser enterrado o baú. Olha que lindo. Nossa gente. É um mais bonito do que o outro. Que gracinha. Esses aqui para baixo. Olha só gente. Esses. Eles vêm de uma quantidade maior. Estão saindo por R$ 26,90. Esse aqui está R$ 7,90. Esse aqui está R$ 7,90. Porque vem menos. Está vendo? Uma quantidade menor. E esses que vem de uma quantidade bem maior. Gente. Esses sim. Estão saindo. R$ 10,90. Esse daqui. R$ 10,90. Esse daqui também. E aqui nós temos esses que vem muito. Muito guardanapo. Saindo por R$ 26,90. Mas olha isso gente. A quantidade de guardanapo que vem aqui. Esses estão saindo por R$ 26,90. Esse aqui é para a família enorme. Quando você tem uma grande família. Tu vem nesse. Olha que graça. Gente. Olha. É uma lindeza. Como pode né. Como pode né. Incrível. Aqui para baixo nós temos esse outro que eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada nesse guardanapo. Achei bem diferentão. Olha só gente. Essas meias elas são gigantescas. Olha o tamanho da minha mão. E olha o tamanho da meia. Olha isso aqui. Enorme. Gigante né. Olha o tamanho da meia. Essas meias aqui estão saindo por R$ 44,90. Olha que linda dessa daqui. Tem uma mais linda que a outra. Que linda. Olha essa da outra aqui também. Gente. Elas são todas em feltro. E tem todo esse desenho assim. Que é costurado né. Que fica em projeção. Que linda. Olha essa daqui. Nossa gente. Eu amei essa daqui. Eu adorei essa daqui. Vem assim. O boneco em 3D aqui né. No caso dessas daqui. Uma mais bela que a outra. Olha essa aqui também. Segue o baile. Olha que beleza. Essas meias super valem né gente. Aí fala. Vamos. Tá caro né. Tem lindas. Mulher. Tá linda. Maravilhosa essa meia. Mas pro meu bolsinho. Não vai dar hoje. Temos aqui. Essas opções. Olha só. Por R$ 9,90. Então. Quando eu falo que tem pra todos os bolsos. É porque tem pra todos os bolsos gente. R$ 9,90. Essas daqui. E são enormes. Elas são quase tão grandes quanto essas. São um pouquinho menores. Mas elas são grandonas também. Olha o tamanho da minha mão aqui gente. E tem variedade. Dá pra escolher. Olha que linda gente. Essa daqui tá saindo por R$ 29,90. É belíssima né. Então aqui a gente realmente tem pro bolsinho. Um bolsinho médio e pra um bolsão né. A gente tem escolhas e variedades aqui na Niage. Tem esse gorro aqui que eu achei uma gracinha. Olha só gente. Ele é bem diferente. E ele não é aquele gorro porcaria não. Olha só. Barrudo esse gorro. R$ 14,90 esse gorrinho. Que gracinha né. Que grata surpresa. A gente veio pensando que as canecas eram R$ 30,00 né amor. Eu e o Ivo a gente tava querendo comprar caneca de Natal. A gente veio pensando R$ 30,00. Olha isso gente. Tem que mostrar pra provar. R$ 12,90. R$ 12,90 as canecas natalinas. É uma mais bonitinha que a outra. Olha que amor. Que doce gente. Que lindas. Uma mais bonita que a outra. De verdade gente. Olha essas aqui embaixo. Olha isso. Ai gente. Sério. Meu Deus. Tudo R$ 12,90. Todas. Olha essa aqui. De boneco de neve. Peraí. Peraí. Tira. Tira. Tira aqui amor. Por favor. Olha essa de boneco de neve. Olha que graça. Que amor. Que amor. Perfeitas. Simplesmente perfeitas. Olha só gente. Tem essa de Papai Noel. Tem a de boneco de neve. Tem outra aqui para baixo. De Papai Noel. Tem essa daqui. De bengala doce. Olha a de bengala doce. Que gracinha gente. Olha só. A moça aqui da Niazi. Super gentil. Atendente. Tirou as canequinhas. Para a gente mostrar para vocês. Olha que linda gente. Assim da para ver bem o desenho delas. Que amor. Eu estou louca para levar essa daqui. De Papai Noel. Gostei tanto dela. Apesar que essa de bengala doce também. Olha que fofura. Nem sei qual levar. É uma mais bonita que a outra. Olha só. Que linda gente. Que coisa mais fofinha. Está doida para levar. De verdade gente. Pode vir aqui na Niazi. Aproveitar. Porque o preço é muito bom gente. Onde que você encontra uma caneca dessa? Por R$12,90. Só aqui mesmo. Na região da 25 de março. Nós me agimos aqui. Temos aqui guardanatos especiais de natal. Olha que graça gente. Saindo por R$7,90. Tem vários aqui. Olha só. Temos aqui esse de Papai Noel. Que eu mostrei para vocês. Temos esse outro aqui. Da Mamãe Noel. Vou mostrar aqui para vocês também. Esse aqui do Papai Noel. Que graça. Que amor. Tenha calma. Tenha calma e paciência. Aqui ó. Olha que lindo. Que gracinha. Esse aqui a gente vai levar né amor. Adoramos. Tem mais esse outro aqui. Da Mamãe Noel. Que gracinha né. Onde que vocês encontram. Onde que vocês encontram. R$14,20. Esses bites de chocolate aqui. E onde que vocês encontram. Panetone de 500. Gente. De 500 gramas. Por R$19,95. Da Balduco. Não é coca panetone não. É Balduco. Qualidade hein. Olha isso gente. Onde que encontra. R$19,90. Só aqui na minha casa. De verdade. Olha isso gente. E a variedade para escolher. Aqui a gente tem o Chocotone por R$34,90. E não é aquele pequenininho não. Aqui é 908 gramas. Incrível. Olha a idade. Deste panetone gente. 908 gramas. Esse valor aqui. Que está na minha casa. Está saindo no supermercado comum. Aqueles de 500. E aqui. 908 gramas. 1 kg de panetone. Está indo por R$25,90. Esses panetones especiais. Aqui. Recheados. Maxi Chocotone Maxi. Da Balduco. Gente. Este de trufa. É o meu favorito. Podem ir nele. Que eu recomendo. Delícia. Olha esse conjunto aqui. De porta copo gente. São cinco peças. Que lindo. Estão saindo por R$35,90. O conjuntinho. Que coisa mais graciosa né gente. Olha que boniteza. Que beleza né. Que beleza né. Aqui por lado. Nós temos aqui. Esse pote de papai noel. Em cerâmica. Muito fofinho. Temos esse daqui. Por R$62,90. Que lindo né. Gente. Que fofura. Essa petisqueira. Essa petisqueira aqui. Muito linda. Tem protetor de maçaneta. Por R$19,90. De papai noel. E também de boneco de neve. Aqui nós temos outra petisqueira. Essa é linda. Saindo por R$69,90. Olha que fofa. Essa petisqueira. Olha que graça. Vamos mostrar melhor. Essa aqui para vocês que vale né. Linda. Temos aqui também. Esse porta talheres. Está saindo por R$10,90. Que fofo né. Olha esse pratinho aqui também. Que fofura. Está saindo por R$35,90. R$45,90. R$44,90. Esses papai noéis. Temos aqui para baixo. Também por R$18,90. E esses aqui. Mais para baixo. Ainda por R$59,90. Este papai noel. Em cerâmica. Ele acende gente. Está saindo por apenas R$19,90. Aqui para baixo. Nós temos esses aqui. Também que acendem. Por R$14,90. E mais para baixo. Ainda. Nós temos esses aqui. Também. Que acende por R$19,90. Papai noel no trenó. Que fofo né. Que lindeza gente. Esses que são bem grandões. Estão saindo por R$69,90. Olha só. Essas bolinhas aqui. Da Sagrada Família. Que é Maria com Jesus né. Está saindo por R$17,90. Olha que gracinha gente. Que coisa mais fofa. Olha só. Gente. Esse daqui. Que são. O globo no trenó. Papai noelzinho. Globo no trenó né. Está saindo por R$32,90. Esse aqui. Inclusive. Eu tenho na minha casa. Eu comprei uma vez. Aqui na Niase. Alguns anos atrás. Eu tenho esse daqui. Olha que graça gente. Que fofura. Olha que graça gente. Olha que graça gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só quem eu encontrei aqui, se não é o Papai Noel. Oi, Papai Noel, como que o senhor está? Oh, oh, oh. Eu estou muito bem, Valença. E você, minha cara amiga, como está? Ai, que fofo. O senhor andou se comportando bem. Andei sim, Papai Noel. Eu fui uma boa menina, não fui, gente? Olha só essas latinhas, gente, de gingerbread. R$15,90. Tem também de pinguim. Temos também aqui de boneco de neve. E também do Papai Noel, é claro. Olha só, R$26,90. E dá para ver dentro desses potinhos. Lindo. Tem um mais bonito que o outro. Tem esse daqui também. Olha só, gente, como que é por dentro. Que lindo, né? Que fofo. Eu amei. Olha que fofo, gente. Peace, love, joy. São latinhas de pendurar. Olha que linda, gente. Que bonitas, olha. R$14,90. Uma mais bela do que a outra. Nossa, essa de Papai Noel está muito fofa, né? Nossa, gente, elas são muito bonitas. Olha essa. Esse Papai Noel com uma carinha bem retrô, né? Amei. Adorei essas latinhas de pendurar. Olha que fofa essa cerâmica, gente. R$29,90. E eles acendem também, ó. Que gracinha, né? Muito bonitinha. Temos outras cerâmicas aqui também. Saindo por R$21,90. A petisqueirinha, né? Tem do boneco de neve. Tem do Papai Noel. E a gente tem também esse daqui que acende. Olha que bonitinho, gente. Que coisa fofa. Esse está saindo por R$26,90. Ele também acende. A gente tira aqui. E ele também acende. Olha que gracinha. Que amor. Olha só essa boleira. Saindo por R$99,90. Gente, que linda. Na verdade, essa aqui é baleira. Para por cupcake, né? E aqui tem a boleira mesmo. Olha que bonita a boleira, gente. Essa boleira maior aqui, gente. Olha que linda. Que coisa mais fofa, delicada, né, gente? Essa está saindo por R$69,90. E a menorzinha está saindo por R$59,90. Olha isso, gente. Por R$12,90. Essa bandeja linda. Joy The World. Olha o copinho do Mickey aqui que o Ivo pegou na mão. Que coisa fofa também. Está saindo quanto esse, amor? R$14,90. Que massa. Lindo da Disney. Lindo, lindo. E tem mais aqui, olha. R$5,90 os pratos, gente. Esse menorzinho. Esse um pouquinho maior aqui, está saindo por R$6,50. Esse aqui também, olha. R$6,50. Esse daqui por R$7,90. Olha que bonito. Esses são de plástico, tá? Tem esses daqui também, está saindo por R$14,90. Esse é grandão, né? Ai, que beleza, gente. Olha essa bandeja aqui, por R$69,90. E esses pratinhos menores aqui para o lado, saindo por R$4,90. Olha esse faqueiro aqui, natalino para bolo. Gente, que lindo. Esse talher está indo por R$199,90. Então, tem que mostrar para vocês de perto a beleza. Olha isso, gente. Olha isso. Eu estou encantada. Olha só, temos aqui enfeites natalinos por R$13,00, por R$11,00 e por R$12,99. R$10,99 também. Vários enfeitinhos aqui para a árvore de Natal, gente. Esse fica aqui por R$16,90. Esses enfeites aqui, saindo por R$23,00. Tem esse de Papai Noel. Tem esse da roupinha do Papai Noel. Olha só, gente. É uma variedade. Não, sério, real. Olha essa quantidade de bolas. E que lindas. Simplesmente perfeitas. Saindo por R$69,90. Elas são gigantescas e muito lindas. Socorro. Olha essas que lindas, gente. Tem assim azul. E tem também essas vermelhas. Saindo por R$49,90. É uma mais linda que a outra. Olha, R$34,90. Tem as arvorezinhas aqui por R$19,90. Esses presentinhos por R$21,90. Essas daqui saindo por R$26,90. E olha só, ainda vem nessa embalagem maravilhosa de árvore de Natal. Olha só essas bolas com flocos por R$39,90. Lindas douradas. R$15,90 esses enfeites. Esses aqui para o lado R$16,90. Aqui para baixo a gente tem mais bolinhas também, gente. Tem para todos os gostos e todos os bolsos. Olha só. Essas daqui por R$26,00. Essas daqui por R$46,90. R$34,90 esse montão de enfeites. E são aqueles enfeites bons. E não são os enfeites porcarias não, gente. Enfeite bom. Olha que lindo. Maravilhoso. Aí fala, Vã, muito caro para o meu bolso. Vem aqui e pega esse aqui, R$11,90. Tem aqui para outros bolsinhos também. A gente tem aqui por R$8,90. Tem para vários bolsos, gente. Esse aqui R$13,90 cininhos. Coisa fofa. Quero minha árvore prateada, Vã. Olha só. Vários. Vários enfeites em prata aqui, gente. Estão pelos mesmos valores dos dourados também. Olha só aqui. R$8,90. R$14,90. Olha que bonito esse aqui, gente. Olha essas bolinhas aqui. Esse conjunto com várias bolinhas saindo por R$14,90 também. Olha, gente. R$14,90. Aqui para o lado tem mais bolinhas R$19,90. Olha esse monte de bolas. R$49,90. Gente, realmente aqui tem todos os tamanhos de bolinhas com vários preços também. Variedade de preços e variedade de tamanhos. Olha que lindo, gente. Tudo rosé gold. Para quem pira no rosé gold que nem eu, ó. Socorro. Ó, começando por essas árvores aqui R$17,90. Essas maiores aqui que é um anjo por R$44,90. Temos aqui para cima as bolinhas que vem um monte. Inclusive estou levando R$14,90. Temos aqui em bolas maiores também, gente. Olha que lindeza. Olha essa, gente. R$19,90. Tem muita coisa aqui. Socorro. Olha que lindo esse kit. Meu Deus do céu. Eu amei. R$34,90 vem muita bolinha. Olha isso. Caramba, que lindo esse aqui. Que lindo, né, amor? Quanto que está esse? Eu fico lá no canto. Esse aqui, R$69,00. R$69,00, gente. Olha que lindo. Olha a pena, porque é muito lindo. É enorme, né? É lindo. É lindo, pessoal. Para colocar na porta. Que legal. Verdade, para colocar na porta. Lindo. E esse está saindo por quanto, amor? Esse aqui está saindo por R$46,90. Olha que lindo, gente. Nossa, que lindo. Que coisa fofa. E tem uma variedade deles para cá, ó. Muito lindo. Nossa, gente. Olha que beleza. Aqui tem essas mini árvores por R$49,90. Essa aqui por R$47,90. Já vem enfeitada. Essa aqui por R$26,90. Essas daqui por R$49,90. Tem uma variedade aqui para escolha. Para quem pira em Disney. Olha só, gente. R$49,90. Esse conjunto aqui de enfeites bolinhas do Mickey. Aqui nós temos variedades de enfeites por R$6,90. Olha só, gente. Que bonitos esses enfeites. Tem aqui para o lado também R$6,90 esse daqui. R$6,90 também. Diversos enfeitinhos com este valor. Olha que bonitinho. Esse aqui é um porta-vela. Também tem essa estrela aqui. Olha só, gente. Esse quebra-nozes aqui por R$26,90 o conjuntinho. Esse conjuntinho aqui por R$22,90. E esse aqui que é de madeira, super lindo, por R$79,90. Nossa, gente. Não, sério. Que lindeza. Aqui para baixo a gente tem os trenzinhos. É um Natal mais retrô, né? Por R$34,90. Temos aqui também esses enfeitinhos de luva por R$11,90. E as botinhas saindo por R$16,90. Que gracinha esse cordão fio de fada. O André. Que coisa mais linda. Olha só. Aqui a gente tem por R$19,90. Esses pisca-piscas. Esses daqui saindo por R$27,90. Tem 200 lâmpadas nesse. Tem variedade, gente. Pisca-pisca aqui. Ó, R$11,90 já esses daqui. Tem 100 lâmpadas de pisca-pisca. Esse daqui saindo por R$32,00. Aproveita e também me segue lá no Instagram, gente. Porque lá no Instagram são todos os dias nos stories. E eu trouxe várias novidades daqui da Niaze de Natal pra vocês por lá. Vocês acompanharem em tempo real. Quando eu estava aqui na Niaze. Então aproveita e me segue por lá também. E mais um recadinho maravilhoso. Um presente meu pra vocês. Um sorteio de maquiagem. R$1.000,00 em maquiagem, gente. É sério. Um sorteio de R$1.000,00 em maquiagem. Pra participar do sorteio é muito fácil. Acesse esse vídeo que está linkado aqui no card. Vou deixar também na descrição do vídeo aqui embaixo. Vocês acessem esse vídeo. E participem que está vazado esse sorteio. E tu vem na Niaze e acha que, meu Deus, vou ficar com fome horas e horas nessa loja gigante. Não. Olha só, gente. Tem o nhoque. E tem muito mais coisa. Porque, gente. Olha o tamanho dessa praça de alimentação que tem aqui no último andar. Olha o outro aqui, abrindo a boca de sono. Gente, olha o tamanho da praça de alimentação. E tem muita coisa gostosa naquela vitrine. Aqui na Niaze você escolhe o que comer. Pode comer salgados, pode comer comida. Também tem doces. Tem vários doces. Hoje a gente escolheu o ninho de pistache para comer um doce árabe. Muito gostoso. Delícia. Olha a quantidade de pistache nesse doce, gente. Vê se tem condição. Vocês já viram o ninho de pistache com tanto pistache na vida de vocês? Olha aqui o tamanho da praça de alimentação, gente, da Niaze. Olha isso. Gigante. Enorme. Porque uma loja é muito grande. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on pop-tail ring, making spirits bright. What fun it is to ride in sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. The horse was lean and lank. Miss Fortune seemed his lot. We ran into a drifted bank. And there we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We won't go until we get some, we won't go until we get some, we won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas and a happy new year. A merry Christmas and a happy new year. So this was the video of today. I hope you enjoyed it. If you watched it, it's because you liked it. So don't give a like a little bit. Thank you for watching this video. Bye. And see you next time. Bye. Bye.